Marta Andrade, uma das homenageadas hoje, nos 32 anos da PASCOM, na Arquidiocese de Fortaleza, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Fala um pouquinho da importância dessa homenagem para a PASCOM. Bom, ser homenageado no dia de hoje realmente é uma justiça, porque nós, como igreja, como PASCOM, estamos trabalhando para o reino de Deus. Mas também nós somos pessoas humanas precisando também de reconhecimento. Por isso, essa homenagem, eu acho que é muito mais do que justa, porque nós estamos há mais de 32 anos servindo a igreja. Ela não começou agora. Isso já faz muito tempo. Só para nós termos uma ideia, já fazem 47 anos que a missa da TV está no ar, todos os domingos, desde 72. Também o benefício da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, e tantos outros jovens e adultos que estão nas paróquias emprestando, dando do seu tempo, dando do seu corpo que tem, do seu serviço, da sua disponibilidade ao reino de Deus. Então, abraçar essa homenagem aos 32 anos, nos dá um compromisso de que nós devemos continuar mais 32 e mais, e mais, e mais servindo a igreja. Obrigado, Marta. Parabéns.